Tiago, você já assistiu o clipe novo da Lauren? Então vai assistir, filha da puta Vai assistir o clipe da Lauren Você já assistiu o clipe da... Ele mandou não filmar ele, gente Não é pra filmar você? Eu acho que tá uma zona, véi Tiago, a gente vive numa zona É o clipe novo dela, falaram que tá babadeiro, menino Por que você não assistiu ainda? É o clipe do ano Um evento desse você não sabe? Como chama? More Than Dead More Than Dead Falando assim, no inglês chama More Than Dead More Than Dead Dead Não, você não precisa fazer Dead Dead More Than Dead Você vai assistir agora? Deixa o like? Mais do que aqui Deixa o like, filha da puta Deixa o seu like Não, deixa o like no clipe da Lauren Vai, filha da puta Dislike Tô brincando, tô brincando Pronto, já fiz meu papel Agora ele vai... Você vai reagir? Não Então tá, então eu vou reagir sozinha enquanto você reage aí Enquanto que você achou O clipe é muito bom, babadeiro, viu menino? O clipe do ano Ai gente, agora eu vou reagir Bom, como vocês já entenderam Se vocês não entenderam ainda Eu vou reagir ao novo clipe da Lauren A dona do meu cu A dona do meu ser A dona de mim Lauren Fuck How Rag Vou reagir ao clipe dela Lançado hoje Eu tô me segurando Todo mundo me mandando Porque é assim, né? Quando elas lançam alguma coisa Vocês vêm me mandar Seus filha da puta Se eu não falei sobre o bagulho ainda Até porque eu não reagi Vocês ficam me mandando Vocês ficam atiçando Aguçando minha curiosidade E se vocês deixarem flopar E quando vocês deixarem flopar Expectations lá Vocês tão fodidos, meu anjo Eu vou comer o cu de vocês de quatro Falaram que o clipe tava babado Que só vendo Falaram que ela tá maravilhosa Falaram que tem várias referências aí Falaram que tem umas ligações Que vocês tão ligando Umas coisas Vão assistir E eu dou minha opinião aqui pra vocês E... Minha opinião sempre vai ser positiva, né? Porque se ela fizer um vídeo defecando Eu falo Mano, que cocô bonito, caralho Eu falo Me surpreenda Mas aí aparecer a imagem dela Falaram Mano, tô surpreendida Que isso, sua beleza Tá fora do comum Parece que cada dia que você fica mais bonita Que é isso que acontece, gente? Thiago, desliga seu wi-fi aí Porque a internet tá horrível Então enquanto tu carrega aqui Deixe seu like nesse vídeo Se inscreve se você não é inscrito Se você quer mais reação no canal Quer mais loira no canal Se inscreve na porra do canal E deixa o like nessa bução Não é muito palavrão Pelo amor de Deus Não tem criança que já assiste Se inscreve no canal Deixa o seu like E deixa o seu comentário O que você achou do clipe aqui embaixo Pra eu favoritar os comentários Fechou? 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 Fechou então Fechou então Tá fechado E o seguinte Dê view pra essa porra Então vamos lá Tem 2 minutos e 57 Já não gostei Porque eu acho que um clipe Tem que ter mais de 10 minutos Um clipe caloring Tem que ser mais de 10 minutos Mas vamos lá, galera 150 mil visualizações Parabéns Vocês já tão flopando o clipe Põe, filha da puta 1, 2, 3 e... Já se inscreveu no canal, né? Se inscreva, se inscreve aí E me segue no Instagram Na Nazaro E vai lá me falar O que você achou do clipe Que eu vou conversar com você Vamos lá Agora sério 1, 2, 3 e... Não, agora é sério, meu 1, 2, 3 e... Play Começou A bicha... Meu Deus Começa assim já, meus Calma aí Calma aí Eu só vou botar no fone ainda Meu Deus, cada mulher é maravilhosa O que que é isso, gente? Fala que vai ser um surubão Pelo amor de Deus Fala que vai ser aquele primeiro capítulo De The Strip Porque todo mundo sai transando Todo mundo Nossa senhora Gente Que porra Essa pala que você vai pegar Todo mundo no clipe Vai fazer que nem a Anitta Pagar de louca Você vai pegar todo mundo Beleza É realmente The Strip É realmente Beleza Carla Pode aparecer, Carla A gente sabe que você tá aí Talvez a gente vai se dispersar Porque a gente não sabe Sua verdadeira identidade Ai, Deus O que é isso? Nem dispersa mais, né, gente? O cheiro... O cheiro sapatão, né? Só tem mulher no clipe É eu mesma Se posso fazer um clipe Meu Deus Bunda Tem bunda Gente, o que que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? Mãe, pelo amor de Deus Eu juro Eu não tenho nada a ver E tá a minha ídola O que é isso, gente? Minha ídola não vai ser, não Ai, Jesus O que é isso? Caraca, ela tá muito gata, velho Que porra é essa? Mano, só tem mulher Não exige a presença de um macho Assim, eu gosto assim Jesus Cristo é mulher Eu tenho que comprovar, cara Fala que vai ter um beijo Um beijo, um beijo Vai beijar agora Gente, agarrem ela Pelo amor de Deus Vocês estão quase deitadas Em cima, vocês não agarraram ainda Por quê, gente? Pelo amor de Deus Vai, é agora Jesus Cristo, o que que é isso? Acabei de sair do banho Eu vou ter que entrar de novo no banho Eu tenho que tomar outro Ah, macho não Macho não Ai, gente Desanimei Se beijar o macho, Laura Eu vou ficar pistola, hein? Tenta mulher aí pra você beijar Você vai beijar o macho? Não, eu acho que não vai ter beijo É, graças a Deus Melhor beijar ninguém Do que beijar macho Pai, Jesus O que que é isso? Eu tô chocada com tanta bunda, gente Fui ver o clipe da Laura Acabei, parei no pornô Tá certo isso aqui Pelo amor de Deus, gente Pai, amor Eu quero um quadro desse Beleza, eu quero um quadro desse Pra por aqui na minha parede Que porra é essa, gente? Tá bom, cadê a parte 2, né? Lançou, né? Mãe, vi um pornô sem intenção Falar que era o clipe da Laura, hein? Mãe, eu juro pra você Que foi sem intenção de ver um pornô Eu sou de Deus Pelo amor de Deus Eu ando nos caminhos da Ali Pelo amor de Deus Não foi minha intenção Ô, Tiago Você assistiu o pornô? Vamos lá, vamos lá Falar com ele Uma pornozão, né? É O que você achou do pornô? Eu achei que ela... Não, se for falar mal, não fala Não, eu gostei do clipe Eu achei que ela, assim, deixou bem claro Que ela gosta de buceta no clipe Não, eu gostei, sim Aí depois ela, assim, no final Acabou com ela, assim, numa lugar de uma obra de arte famosa Gostou? Gostou? Gostou, gostou Criativa? Eu só estranho o cabelo dela O que que aconteceu? Então tá loira, né? Ela pintou ou é peruca? Não, acho que é peruca Deus me enxerga, se ela pintar, eu mato ela Eu tava ruiva, né? Não, eu vi loiro Eu vi ruiva Gente, pelo amor de Deus Será que cor o cabelo dela? Eu vi ruiva Manda o povo se inscrever no canal Se inscrever nessa porra Isso aí, na educação Porque é na humildade que a gente perde Manda deixar o like Não, não tá falando de vocês Puxa, Maria Deus me livre Eu acho que sai daqui essa porra também Bom, galera Seguinte, se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal se você não é inscrito Me segue lá no meu Instagram Ana Nazário Vai lá dar sua opinião sobre o cup Não, nas minhas fotos Vai lá comentar nas minhas fotos Que eu sempre marco a carinha de vocês Sempre sigo vocês Sempre stalkeio vocês lá no Instagram Eu sempre noto vocês lá no Instagram Então me segue lá Ana Nazário Vamos bater 30 mil nessa porra Vamos bater 100 mil aqui no canal Então se inscreve no canal Pra gente bater 100 mil Porque assim que bater 100 mil Eu mando fazer um quadro Igual aquele da Lauren Dupli Boto o quadro e a palaquinha do lado Entendeu? Então me ajuda a bater 100 mil Fechou? Deixa seu comentário aqui embaixo Pra pro engajamento Que é importante pra engajar o vídeo Entendeu? Então me fala aqui o que você achou Qual foi sua parte favorita Você também achou que ela ia ter Pegação com mulher Que é tão surubão Achei, esperei Foi iludida Fica pro próximo, né Lauren? Assim, fica a dica aí Próximo se quiser fazer um surubão A gente não liga A gente vai adorar muito Entendeu? O que vocês acharam do porro Quer dizer, do clipe da Lauren? O que vocês acharam? Era o que vocês esperavam? Superou o que vocês esperavam? Que pouco? Comenta aqui Que eu vou favoritar todos os comentários Fechou? E... Nossa senhora Então é isso Até a próxima